Oi, terceiro ano, tudo bem? Vocês estão bem? Tudo jóia? Vamos iniciar a aula de matemática, então, do dia de hoje. Nesta aula, crianças, a Rê vai orientar vocês à realização dos exercícios, aquele bloco de atividades, onde nós vamos poder aplicar todos os conhecimentos estudados na unidade, e assim, encerrando o caderno 3 também, tá bom? Então, vamos lá, a Rê vai passar os exercícios com vocês. No primeiro exercício, nós vamos trabalhar com as unidades de medida, né? Quilo e grama. Então, ele vai apresentar a receita com as devidas quantidades utilizadas em uma receita de bolo de fubá. O exercício solicita que você calcule a quantidade desses ingredientes aqui para fazer, vamos lá, 4 bolos iguais. Então, vejam, essa quantidade aqui é para 1. Você quer saber de quanto de cada ingrediente para fazer 4? Você pode somar 4 parcelas ou multiplicar por 4, cada uma das quantidades, tá bom? E diante desse exercício, responda. A quantidade necessária de farinha de trigo para fazer 4 bolos, ela é maior ou menor que 1 quilo? E explique sua resposta. Então, você vai pôr, se é menor, né? Conforme a quantidade dada, você explica em gramas ou em quilos, se for maior, a sua resposta. A quantidade de açúcar, também se referindo ao exercício resolvido. Ele é maior ou menor que 1 quilo? E justifica também, ok? No 2. O 2 é uma situação problema apresentada com uma imagem. Observe o que Flávia fez para saber qual é o peso do seu cachorrinho. Então, ela subiu na balança, que é um instrumento de medição. Veja, aqui está marcado 37 quilos. Ela, aqui nós temos a massa da menina, da Flávia, mais o cachorrinho, porque está no colo. Então, aqui esse valor compõe o peso das duas, né? Tanto da menina quanto do cachorrinho. E aqui, nós temos uma quantidade menor, que diz para nós, que informa só o peso da Flávia, ok? Qual é o peso do cachorrinho? Então, como é que a gente faz para trabalhar sempre com diferença? Nós utilizamos a subtração, certo? Vamos lá. Registra sua continha, deixa sua continha registrada aqui do lado, tá bom? E dá a resposta. Não esquece, sempre tem que informar a unidade de medida do que você está dizendo. Página 78. As medidas de capacidade indicadas nas fichas a seguir, elas correspondem às imagens representadas. Sabendo disso, escreva cada medida na imagem correspondente. Então, lembra cada uma dessas imagens, aonde você vai escrever? Nesse espaço aqui, logo abaixo. Lembra, quando a Rê falou, que para a gente poder quantificar os líquidos, a gente leva em consideração... Por que medida de capacidade? Porque a gente leva em consideração o recipiente que nós estamos colocando, o quanto aquilo lá compõe. Então, lembra, para grandes medidas, para quantidades maiores, o litro. Para quantidades menores, o mililitro. Na página 79, exercício 4. O médico de Helena receitou para ela 5 ml, que é uma quantidade pequenininha, de xarope, 3 vezes por dia. Então, é essa quantidade, 5 ml, que ela vai tomar em 3 vezes 5 ml, depois mais 5 ml na segunda, mais 5 ml na terceira, que vai completar o dia todo de meditação. Então, registra o seu cálculo aqui, a sua continha, tem que fazer o cálculo, tá bom, crianças? E dá a resposta. E aqui também, quantos ml de xarope a Helena tomará em uma semana? Se você descobrir em um dia, você consegue descobrir em 7 dias, porque uma semana tem 7 dias. 5. Use o quadriculado a seguir para representar uma figura geométrica plana, com 3 vértices e 3 lados. Então, vamos lá. Lembra quais são? Qual o polígono? Isso, polígono, o triângulo, é uma figura geométrica plana, ok? Ele tem apenas linhas retas, mas ele tem que ter 3 vértices. Vértices é o ponto de encontro das retas e lado são as retas que compõem a sua figura. E aí, você vai desenhar neste quadriculado aqui, a sua atividade. Vamos lá, então, continuando. 6. Quantos pedem aqui para fazer uma figura? Apenas uma, tá bom? 6. Agora, usando o quadriculado a seguir também para representar uma figura geométrica plana, com 4 vértices e 4 lados. São os quadriláteros, tá bom? Continuando na página 80. O exercício 7 está assim. Calcule quantos triângulos recobrem a superfície da figura a seguir, tudo bem? Então, pensando, olha, na vermelha. Quantos triângulos estão, você pode contar, estão contadinhos um, encostadinhos um no outro, para você poder contar um por um. Então, a Rê vai dar uma dica. Com a sua régua, continua o traço, ó, faz o quadriculado apresentado embaixo, seguindo a malha quadriculada. Fica mais fácil a sua visualização, tudo bem? E aí, marque a quantidade contada aqui, a quantidade que você encontrou para cada uma das cores. Observe a massa de cada uma das crianças. Então, aqui nós temos de cada uma dessas crianças. O Tiago, da Vanessa, do Henrique e da Giovana. Por que massa? Olha só, tudo apresentado com a unidade de medida. E agora, vamos lá? Essas são as massas, né? E diante dessa imagem, qual é a menor? Qual é a maior? Tudo bem? B. Quantos quilogramas Henrique tem a menos que Tiago? A menos, sugere a subtração. Qual é a diferença? A diferença é uma palavrinha-chave também da subtração. Lembra terceiro ano? Letra D. Quantos quilogramas tem as quatro crianças juntas? E todas elas juntas? Peso de uma, mais o da segunda, mais o da terceira e mais o da quarta. Junta todo mundo que nós vamos ter o total. Nove. Um copo pode conter 250 ml de leite. Imagina um copinho. Para servir um copo de leite para cada um dos seus três filhos, né? Débora vai gastar mais de um litro de leite ou menos. Então, cada copinho, 250. Ela vai dar um para cada filho. São três. 250, mais 250, mais 250. E aí? Registra a pontinha para responder. Sempre deixa os cálculos ao lado do exercício. Dez. Observe a quantidade de líquido do recipiente a seguir e calcule quantos mililitros faltam para se obter um litro. Então, veja. Nós temos um recipiente aqui graduado. Ele tem todas as medidas marcadas. Esse recipiente está com 180 ml de líquido. Ok? Quanto, né? Que ele vai... Que falta para completar um litro. Continuando. Vamos lá para a página 82. Na página 82, nós vamos trabalhar com as formas geométricas. Formas geométricas planas estudadas, tá? Desenhe nas malhas quadriculadas a seguir. Então, de cada orientação, você vai fazer o desenho aqui. A Rê sugere que vocês trabalhem com a régua. Tudo bem? Segue as linhas, mas trabalha com as réguas. Como é que eu vou saber? Seguindo as orientações do texto. Lembra? Triângulo. Três, né? Lados. Retângulo. Ele é um quadrilátero. Dois lados iguais e dois lados diferentes. Tudo bem? Um para cada um, tá? Depois que você terminou de traçar com o lápis grafite, você traça a linha com o seu lápis de cor. Tá? 12. Calcule a medida da superfície de cada um dos quadriláteros. Então, lembra? A superfície, né? É essa parte toda aqui, ó. Tô falando de tudo isso daqui. Quantos quadradinhos tem em casa? Todo, ó. Preenchendo a figura, se a Rê pudesse pintar. Isso tudo aqui seria a superfície. Tudo bem? Olha aqui desse aqui. Esse aqui também. Toda essa superfície. Você pode trabalhar pela contagem dos quadradinhos. Calcule a medida da superfície, né? De cada quadrilátero. A seguir. Tananã. Quadrados. Quantos desses quadradinhos compõem a figura apresentada? Você pode usar duas estratégias. Ou você conta um a um, ou você pode usar a multiplicação lado vezes lado. Horizontal vezes vertical. Tudo bem? Na página 83, tem uma sessão, né? Mais desafios. Quantos retângulos há na figura a seguir? E aí você vai olhar, seguindo as características, o que um retângulo tem. E vai contar uma um. Tudo bem? Muito bem. Vamos lá, então. Continuando. A última página, página 84, ela recorda os exercícios realizados. E a sessão, lembrando, né? Que retoma todos os conceitos, desde a unidade milhar, os termos, nomenclatura estudada. Ela fecha todo o caderno 3. Tudo bem, pessoal? Rê, como é que eu faço? Sempre como a Rê já ensinou vocês. Trabalhando com a consulta. Retoma os textos explicativos e as aulas. Vejam os nossos grifos. Olhem os exemplos. Tudo bem? Um beijo. Boa aula pra vocês.